Se melhor, você vai encontrar a resposta pra melhorar Quando precisar, você sabe, sempre vou te apoiar Quando você rir ou chorar, não vou hesitar Um amigo bom pra sempre vai te amar Não precisa esconder como você está Tudo bem, pode se alegrar Porque juntas eu e você vamos caminhar Porque juntas mais fortes vamos ficar Se poder vai brilhar e juntas Eu sei, não vamos errar Eu sei, não vamos errar Vontade não vai faltar Podemos iluminar Porque a chama que temos não vai se apagar E juntas mais fortes vamos ficar Nosso poder vai brilhar Juntas vamos ficar E o caminho é trilhar Ao seu lado eu vou estar Pode confiar Você sabe, sempre vou te apoiar Quando você rir ou chorar Quando você rir ou chorar, não vou hesitar Um amigo bom pra sempre vai te amar Não precisa esconder como você está Tudo bem, pode se alegrar Porque juntas eu e você vamos caminhar Porque juntas mais fortes vamos ficar Nosso poder vai brilhar Nosso poder vai brilhar E juntas eu e você não vamos errar Eu sei, não vamos errar Vontade não vai faltar Podemos iluminar Porque a chama que temos não vai se apagar Porque a chama que temos não vai se apagar Porque juntas mais fortes vamos ficar Nosso poder vai brilhar Se cair vou te segurar Se eu cair você vai me ajudar Porque juntas nós vamos conquistar Porque juntas mais fortes vamos ficar Nosso poder vai brilhar E juntas eu sei, não vamos errar Eu sei, não vamos errar Vontade não vai faltar Podemos iluminar Porque a chama que temos não vai se apagar Porque a chama que temos não vai se apagar E juntas mais fortes vamos ficar Nosso poder vai brilhar Nosso poder vai brilhar